O doutor Gilles, delegado da Polícia Civil, a opinião dele sobre a questão de ter arma em casa. Pode soltar. E mais uma vez a pauta do programa é a respeito das armas, né? O cidadão pode ter arma ou não? Isso vai ajudar a segurança pública ou não? Essa pergunta que nós estamos aí colocando hoje no programa. E eu estou aqui no primeiro distrito, estou aqui no plantão policial com o doutor Gilles, da Polícia Civil, para saber a opinião dele. A questão da lei, a gente sabe, a lei está aí. Pode ser que mude o ano que vem, justamente por interesses das autoridades, ou vai ficar do mesmo jeito. Mas o fato, para a gente entender um pouquinho e saber a opinião de quem faz parte da segurança pública, que é o caso do doutor Gilles, sempre aqui no plantão policial da Polícia Civil. Doutor Gilles, muito obrigado por nos receber. E eu gostaria, doutor Gilles, que o senhor falasse um pouquinho a opinião do senhor como um agente de segurança, como um agente direto para a sociedade de combate ao crime. O senhor acha que hoje deveríamos ter o porte de arma de uma maneira um pouco mais fácil para as pessoas se protegerem, possíveis bandidos? Ou isso, talvez, não seria o ideal, nesse momento, no Brasil? Eu faço essa ressalva aqui. O doutor Gilles, além de ser, claro, um delegado da Polícia Civil, o doutor Gilles também teve a oportunidade de fazer cursos fora do Brasil, nos Estados Unidos, onde o porte de arma, arma em casa, é bem fácil. O cidadão americano pode ter a sua arma. Gostaria de saber a sua opinião, então, doutor Gilles. Muito bem, Neto. Muito boa noite. Mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui conosco, sempre levando o nosso trabalho, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, aqui na Delegacia de Plantão da Seccional de Piracicaba. Boa noite também aos seus telespectadores. O Neto, essa questão, ela é bastante delicada, e nós temos que levar em consideração o preparo das pessoas. É uma questão não só técnica, como também uma questão social. Como você bem disse, eu estive fazendo, não só fui na Conferência do Arizona dos Chefes de Polícia, como também estive em Nova Iorque, fazendo estágio no Departamento de Polícia de New York City. Na ocasião, estava sendo desenvolvido o trabalho de Tolerância Zero. E eu tenho amigos lá, inclusive pessoas que são brasileiras, nacionalizadas, americanas, que têm lá um arsenal de armas na própria residência. Eu fui numa residência lá, que eu me hospedei, e ele me chamou para abrir o guarda-roupa. Eu achei que fosse mostrar alguma camisa, uma blusa, ele abriu. Eu tinha mais de 30 armas, de todo tipo, para todos os gostos. Porém, o debate, novamente, surge no Brasil. A arma de fogo, eu entendo que ela deve ser autorizada para pessoas habilitadas. Então, o que nós temos? O que mais letal tem praticamente hoje no Brasil? Os acidentes automobilísticos. A pessoa, para dirigir um veículo, ela necessita passar pela habilitação. Existem todos os pré-requisitos, psicotécnico, treinamento, aulas práticas, até se chegar na autorização legal com a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Eu entendo que deveria ser assim. Deveria ser assim. Porque a pessoa, ela tendo a arma, sendo habilitada para usar a arma, ela tem a responsabilidade da arma e nós temos um cadastro. A polícia, hoje, através do sistema, ela pode ter o cadastro e o endereço daquela pessoa. Eu tenho aqui no meu computador. Olha, quantas armas tem em Piracicaba legais hoje? Hoje nós temos aqui mil armas legais. Eu tenho o endereço da pessoa, eu tenho a identificação, tenho a residência da pessoa. E como a CNH, ela é renovável. Ela passa... Então, o estudo é interessante. Vai aumentar ou diminuir a criminalidade? Isso já é secundário. Já é uma fase posterior. Primeiro, nós temos que entender que muitas pessoas de bem hoje estão cerceadas no seu direito de defesa. Essa é a questão principal. Então, você que está aqui na delegacia agora, fazendo o seu trabalho, daqui a pouco você se locomove para a sua residência, à noite, de repente, você é assaltado, pode ser assaltado, e você não teve sequer condição de reagir. Pode até ser agredido. Até pode sofrer um disparo. Mas você não teve chance de defesa. No mesmo nível daquele que é foraceiro, aquele que está fora da lei. Então, eu entendo que é o debate, é salutar. Principalmente quando nós falamos não do porte, mas principalmente da posse de arma. Nós temos hoje pessoas... As pessoas estão reféns e à mercê da bandidagem. Um sitiante, uma pessoa que mora na zona rural, uma pessoa que mora em um bairro mais distante da cidade, ela tem a sua casa invadida, ela vê a sua família sendo vilipendiada, agredida, e não tem condições de defesa. Então, existe aí também um disparate de injustiça com relação. O marginal bandido tem arma e o cidadão de bem não. Então, é uma situação dessa. Então, eu entendo que o debate é importante, salutar. E eu, particularmente, tenho esse ponto de vista, esse conceito. Porque eu trabalhei, eu tenho mais de 30 anos de experiência como delegado de polícia, e eu trabalhei em um período, antes do advento do Estatuto do Desarmamento, em que a arma de fogo era licenciada, nós tínhamos o porte, nas delegacias de polícia, os próprios delegados estaduais, as pessoas lá se identificavam, olha, eu sou um comerciante, eu sou um autônomo, eu sou motorista de táxi, apresentava os documentos, recolhia a taxa governamental, e ela tinha lá o porte de arma, ela andava como fosse com uma CNH. Isso já existia no Brasil, não é coisa nova. Agora, o que se pergunta, antes do advento do Estatuto do Desarmamento, como era antes e como é agora? O cidadão de bem não está agora cerceado no seu amplo direito de defesa? Antigamente, não. Ele tinha arma de fogo. Era muito mais fácil. Existiam casos que a pessoa era amigo do delegado, do município, e pedia a arma para o delegado, a autorização da arma para o delegado. O delegado, traga aqui a documentação. E tinha uma documentação porque, até então, a lei previa que as pessoas pudessem usar a arma, as pessoas de bem pudessem ter legalmente a arma. Então, eu entendo, eu trabalhei nos dois períodos. Eu entendo que piorou muito com o Estatuto do Desarmamento. Existe um outro aspecto também. Esse piorar que eu falo é que as pessoas ficaram reféns da marginalidade armada. Então, o crime ficou um crime mais violento, de acordo com o que hoje nós percebemos as armas clandestinas, nas mãos de adolescentes infratores, nas mãos da delinquência como um todo. E o cidadão de bem cerceado no direito da defesa. Agora, em outrora, nós tínhamos as pessoas. Então, nós tínhamos lá um cadastro na delegacia, e o delegado sabia quais as pessoas que tinham arma de fogo na casa, ou portavam. Ele tinha lá. Então, ele tinha lá como saber, identificar. Hoje, se perdeu o controle. Então, tudo que é proibido, muitas vezes, agora, a dificuldade que existe, além disso, de não permitir o porte de arma, exceto para profissionais da área de segurança pública, não se permite também, ou se dificulta muito, a posse de arma na residência, para a defesa da família, o cidadão defendendo a própria família. Então, eu entendo que a modificação é salutar, sou favorável que haja a permissão da posse na casa, e sou favorável que a pessoa se prepare, como se fosse para tirar uma carta de motorista, uma habilitação para arma de fogo. Aí, doutor Giles, então, a favor de ter a arma de fogo em casa.